Com a internet surgiu das telas de computador uma profusão de novos escritores. Hoje qualquer um pode publicar o que vai na imaginação. Como avaliar essa nova geração literária brasileira? A literatura brasileira contemporânea veio para ficar ou é passageira como a última novidade tecnológica? Há um grande desconforto e uma sensação de estranheza em relação ao contemporâneo, em relação às definições do contemporâneo e, sobretudo, em relação à produção contemporânea. É curioso porque é uma coisa que acontece mais com a literatura do que com as artes visuais, por exemplo. Acontece mais com a literatura do que com o cinema. Acontece mais talvez porque se pense muito idealmente que a literatura tem um tempo muito longo. Aquela grande preocupação, quem vai ficar, né? Mas e desses caras, quem vai ficar? Desses escritores, quem vai ficar? E que eu sempre lembro uma frase do Mário de Andrade para o Drummond, numa carta, que dizia assim, a minha única vaidade é ser transitório. E que é maravilhoso isso, né? Porque, assim, ele não era qualquer um, né? Era Mário de Andrade, naturalmente, que na década de 20 já era Mário de Andrade, mas, obviamente, não sabia que se tornaria Mário de Andrade na posteridade, ou seja, que seria o autor adotado na escola, o cânone do modernismo, mas que dizia assim, a minha única vaidade é passar. Eu acho que esse seria um ponto interessante para a gente começar. Só para deixar claro que a grande vaidade dos autores contemporâneos não é passar, é ficar. Então, ou seja, são todos acometidos por uma síndrome de quem vai fazer história, que eu acho muito curiosa, muito divertida. Se a gente quiser botar um pouquinho de ordem cronológica nas coisas, a gente poderia, vamos delimitar aqui para a nossa conversa não ficar uma loucura de relativismo, né? Que a gente vai falar dos anos 90 para cá. E a gente vai falar, sobretudo, quando, quando que, a partir dos anos 90, você começa a lidar com a ideia de nova literatura brasileira. Todas as palavras são difíceis e ruins, né? Quando se fala assim, nova literatura brasileira, nova... Aí, a primeira pergunta é, mas que novidade que está falando? Vamos fazer a nova literatura, como no sentido que é o novo animal na floresta, quem está chegando, digamos, quem chegou nos anos 90 e até agora? Quem está chegando? As pessoas estão chegando, né? Quem está chegando? Vamos delimitar um pouco assim, sem preocupações geracionais e de definição de grupo, embora os grupos existam e a geração seja uma discussão que dê pano para a manga. Você vai começar a falar na nova literatura brasileira, ou pelo menos numa nova geração de literatura brasileira, a partir, sobretudo, dos anos 2000, o que não quer dizer, obviamente, que isso ficou parado nos anos 80 e 90. Mas quer dizer que os anos 80 e 90 foram anos mesmo de transição, e transição marcada por algumas coisas importantes, né? Uma literatura memorialística, óbvio, né? As memórias da ditadura saíram ali com toda a força, e o livro do Gabeira, trilogia do Gabeira, O Querido Companheiro, O Crepúsculo do Macho, Entradas e Bandeiras, acho que a ordem é essa, foram muito importantes, você teve toda essa literatura que remoía a experiência pessoal, você teve coisas importantíssimas, num outro registro, não, mas que, de alguma forma, era uma memória da ditadura também, que é o Marcelo Rubens Paiva, né? O Feliz Ano Velho é uma coisa de um filho, de um órfão, né? Teve o pai assassinado pela ditadura, mas a viagem do Marcelo é outra, né? Como todo mundo, acho que foi um dos livros mais lidos da década, né? Uma coisa impressionante, com a força daquilo, mas a força desses anos 80 era, sobretudo, desse confeccional, e não confeccional no mau sentido, confeccional da coisa da egotripa, mas era quando o sujeito, contando a sua vida, contava um pouco da vida recente do país, né? O tempo literário parece ser realmente um pouquinho mais longo, né? E você começa a ter o que eu chamo de uma reconstrução dessa vida literária, sobretudo na virada dos anos 90 para os anos 2000. E daí um pouco a provocação do título, porque essa virada dos anos 90 para os anos 2000 é a entrada em cena de um fator muito importante, muito desestabilizante, que é a internet. Ou seja, é a internet comercial com conexões precárias e tal, a partir de 1995, né? Então você entra, os anos 2000, com uma coisa diferente. A entrada na internet com essa anarquia, esse potencial de anarquia, deixou as pessoas um pouquinho ressabiadas, mas fez bem, pelo menos a meu ver, fez bem para a literatura, porque começou a se criar ali uma nova arena, um novo lugar de discussão. Então começou a se configurar uma situação muito curiosa ali. Começou a se configurar pessoas que começaram a ser identificadas pela imprensa como nova literatura brasileira. Eu brinco com alguns desses autores que são meus amigos, que são novos profissionais, né? Que já estão fazendo 50 anos como novos escritores brasileiros, né? Mas criou-se uma coisa da nova literatura brasileira, muito curiosa, muito interessante. E pela primeira vez, eu acho, uma percepção de cena. Ou seja, uma percepção que existia um movimento, uma percepção que estava rolando alguma coisa. Eu teria uma certa curiosidade, assim, dentro dessa revolução da microeletrônica, de saber, assim, qual seria, qual é o papel do livro de papel. Eu acho que continua sendo o veículo fundamental. Não estou querendo dizer com isso, que há uma superioridade do livro, essa coisa, a mágica do livro de papel, não tem mágica nenhuma, né? Tem um livro, né? Não há uma mágica da leitura. Há uma coisa, que é um objeto tecnológico, né? O livro de papel, perfeito. Na deixa da virada do milênio, anuncia-se um revolucionário conceito de tecnologia de informação, chamado de Local de Informações Variadas, Reutilizáveis e Ordenadas, LIVRO. LIVRO representa um avanço fantástico na tecnologia. Não tem fios, circuitos elétricos, pilhas. Não necessita ser conectado a nada, nem ligado. É tão fácil de usar que até uma criança pode operá-lo. Basta abri-lo. Eu acho que o que é bom nesse mundo tecnológico é que é muito fácil publicar na internet e fazer as coisas circulares, mas é muito fácil fazer livro de papel hoje. O custo é muito baixo, a coisa de autopublicação, né? Existem várias pequenas gráficas que fazem isso com uma eficiência muito grande. Você pode botar para vender numa edição online. Ou seja, o papel do livro de papel é fundamental em conjugação com essas novas mídias. No próximo bloco... Então, quando a gente fala em nova literatura, ou literatura brasileira contemporânea, a gente está falando desse tipo de autor. Nenhum artista jovem quer ser integrado, quer começar integrado. Ele quer começar um pouco ao lado. A cara da nova literatura. Escritor é quem escreve, quem publica. Com a facilidade de publicar na internet, hoje em dia é mais difícil definir quem é escritor. O mundo literário não é mais um clube fechado. Para ser sócio, basta uma declaração. Eu sou escritor. Isso soa como um mundo perfeito de liberdade criativa. Mas será que é bom para a literatura? Você tem essa coisa estranha chamada internet, na qual você lê e escreve. Na qual você escreve e publica. Na qual você publica e você ganha os seus leitores. Na qual, muito perigosamente, no certo sentido, é escritor quem diz que é escritor. Eu sou escritor. Pronto. Eu tenho um blog aqui porque eu sou escritor. Mas quem disse isso? Que você é escritor. E aí eu acho ótimo que as pessoas dizem que eu sou escritor. O que todo mundo tem realmente o direito de ser. Agora, os mecanismos de inserção na vida literária vão ser outros. Então, vocês podem ver que há uma série de fatores que vão contribuindo para que você comece a surgir ali um caldo. Tem um caldo literário naquela coisa. Mas de que caldo literário que a gente está fazendo? Saiu no número 9 da Ficções, em 2002, primeiro semestre de 2002, um conto no qual eu conheci um autor que eu jamais tinha ouvido falar e eu não poderia ouvir falar, a menos que eu estivesse lendo, a ler Ficções, ou que eu frequentasse um blog chamado Folhetim Bizarro. Numa época que blog também não era essa facilidade que é hoje. Era uma coisa um pouco complexa. Na época, a revista dizia escritor estriante, músico, tem 23 anos. Era o João Paulo Cuenca, que hoje é um escritor que todo mundo conhece. E eu peguei esse conto para destrichar e fiquei muito impressionado com esse conto. Esse conto é o seguinte, são dois caras, o narrador e o Jimmy Jazz, que é um amigo dele, que se encontram no Baixo Gávea, o lugar da boemia carioca. Se encontram uma noite no Baixo Gávea, estão entediadíssimos com aquilo tudo, estão achando tudo horroroso, tudo horrível. E resolvem fazer a grande aventura da vida deles, que eles sempre quiseram fazer. E é um baile funk, eles são classe média, carioca, evidente classe média, classe média para classe média alta, querem conhecer uma favela, uma favela de verdade, querem conhecer uma favela pesada. E vão, o nome do conto é Baile Perfumado, e vão para esse baile, onde acontece de tudo, drogas, sexo, tudo excessivo, tudo barra pesada, e tal assim. E todo o conto é narrado por um, por esse narrador do conto, ele está refletindo sobre essa experiência que eles tiveram. Aqui é a Paris dos anos 20, aqui é a Nova York dos anos 50, eu me sinto como Kerouac, Ginsberg e Newcastle viajando para San Francisco. Esses caras não sabem, mas eles são. Hedonismo, sexo livre, droga, música, letras e palavras. Eu ainda estou sob efeito, e as teclas me confundem, mas é aqui, Rio de Janeiro, 2001, popozudas querendo meter, funk na área, e a gente fazendo o que em casa? Porra! O cara, ele está vendo o mundo, mas ele não está vendo. Ele está vendo os marginais clássicos, ele está vendo os beatniks, ele está vendo outra coisa, ele olha para a favela e vê o Jack Kerouac, talvez pelo que consumiu na favela, não sei, e aí ele fala assim, aí começa a melancolia, que é o grande trunfo, porque se fosse essa animação toda, seria só um bobo alegre, mas aí vem a melancolia e o desencanto que vale a pena. Ele fala assim, Jazz, a gente é tão genial que nunca ninguém ouviu falar, mas esses garotos veem esse mundo da periferia, esse mundo, coisa de outro jeito. É uma visão completamente diferente das coisas, não há condescendência, são turistas mesmo, turistas sociais, no certo sentido, que todos somos um pouco, num certo sentido. Não adianta ficar nessas discussões malucas de legitimidade, da raiz, da verdade, assim, somos um pouco voés, a gente está falando de literatura, não é de sociologia em forma de literatura. O que interessa aqui, para mim, era que ele estava vocalizando ali, ele estava expressando uma coisa que ia se tornar característica de muitos desses autores que surgiram a partir daí, Marcelino Freire, toda essa galera identificada, era uma espécie de, essa coisa que ele diz, antes da glória e na beira do precipício, é uma coisa muito interessante, ele não está reivindicando uma margem de literatura, mas ele está reivindicando lugar nenhum, ele quer estar ali numa coisa que é meio lá, meio cá, etc., mas flertando com o quê? Flertando com a vida literária, com a oficialização da vida literária. Então, esses autores, eles aparecem todos com essa característica um pouco, esse turismo social, essa coisa, eles produzem para eles uma margem, é uma margem muito confortável, até com ar-condicionado, mas produzem para eles uma margem e que vai começar a se produzir toda uma literatura a partir disso. Então, quando a gente fala em nova literatura, ou literatura brasileira contemporânea, ou novos autores, que já estão aí todos publicados, a gente está falando desse tipo de autor, na verdade. E você começa a ter, vamos dizer, uma ideia de coisa que não é uma homogeneidade temática, mas que é uma espécie de um olhar que é meio à margem. É óbvio, ninguém quer começar, nenhum artista jovem quer ser integrado, quer começar integrado. Ele quer começar um pouco ao lado, ele quer começar um pouco à margem. O que é muito curioso e muito divertido é ver como é que se sustentam essas posições através do tempo. Você falou muito dos autores mais recentes, desses autores, os novos, que já estão com 50 anos ou um pouco mais de 50 anos, mas o que tem por aí? O que a gente pode imaginar, não de nomes, mas de tendência? O que você pode ver para daqui a 10 anos? Se a gente se voltasse daqui a 10 anos, a gente estaria discutindo sobre que tipo de literatura ou que tipo de gente que estaria escrevendo? Eu acho que tem o prosseguimento de uma coisa que já se delineava antes, que é a única coisa que eu conto. Porque esses anos 2000 tem um pouco dessa coisa do escândalo, de um escândalo renovado, de uma agressividade desse texto do Cuenca, que eu li uns pedaços para vocês. Mas há um outro caminho também que são os escritores muito, talvez até, os escritores mais cultos, não que os outros não sejam cultos, mas que cultivam mais uma relação mais rebuscada com a literatura, muito meta literário também, o que não contribui nada para ter muitos leitores também. Mas eu acho que é isso que está se formando como uma coisa de... Há uma continuidade, acho que já há uma segunda geração de escritores que fazem isso e que estão perseguindo um caminho de uma literatura muito autoconsciente, talvez autoconsciente demais, talvez autoconsciente demais, aquela história que alguém disse, que eu nunca lembro aqui, mas que é sobre o Nabokov, que o problema do Nabokov é ser um escritor inteligente demais, que ele sabe tanto o que ele está fazendo que ele não deixa o incerto da literatura. No próximo bloco, a literatura sem leitores. 80% dos brasileiros declaram não ter interesse pela leitura. A leitura está atrás de assistir televisão, de escutar música, de descansar. O Brasil, com uma população de quase 200 milhões de habitantes, tem em torno de 2.500 livrarias. Ao mesmo tempo, valorizamos a literatura através de festas e encontros literários internacionais, premiações, possibilidade de leituras em tablets. No celular, só não temos leitores. Como explicar? O que acontece, eu acho, é que... eu dei algumas linhas aí de ação, de coisas, que esses autores começam a se desenvolver ao longo dessa década, dessa última década, e a se firmar num mundo muito... num mundo, uma vida literária e um mundo muito diferente do que a gente conhecia. Para começar, é uma vida literária internacionalizada. Todos estão em festivais e vão... É muito engraçado a Biblioteca Nacional fazer uma delegação para a Colômbia, para a Feira do Livro da Colômbia, e vão todos os escritores que escrevem essas barbaridades. É muito divertido isso. Eles já estão numa relação completamente estável e interessante com o, vamos dizer, com os meios institucionais da literatura. Todos reclamam um pouco de não ganhar prêmio, mas é assim, ah, não ganhei... Pô, não ganhei o prêmio da academia. Bom, escrevendo assim, não vai ganhar o prêmio da academia. Você tem que decidir se você quer estar à margem ou dentro da ABL. Realmente, nos dois lugares, ao mesmo tempo, não dá. Olha, não dá para você dizer, olha, o fulano de tal ocupante da cadeira 37 gostou muito do meu livro e eu estou fazendo sucesso com os blogueiros de 17 anos. Muito pouco provável, mas que vá acontecer essa conciliação de interesses aí. Acho bem estranho. Outro fator importante dessa reconstrução da vida literária brasileira é a instituição de prêmios. Antigamente, a gente só tinha o Jabuti, a gente só tinha o grande prêmio brasileiro, era o Jabuti. O nosso Jabuti não anda mais solitário e você tem prêmios importantes, como Portugal Telecom, o prêmio da cidade de São Paulo, ou seja, a instituição de diversos prêmios, que são também estímulos, é óbvio que são estímulos, e falam assim, ah, mas as pessoas estão pensando no dinheiro. É claro, prêmio é dinheiro, é isso mesmo. Por que não? Por que você dá prêmio para tudo? Você dá prêmio para a literatura. Ah, mas que absurdo dar 200 mil reais? Não acho absurdo nenhum. É isso mesmo. Tem que dar um prêmio de estímulo, tem que fazer, tem que haver estímulos efetivos para a criação literária também. E que não sejam direcionados, como se discutindo o absurdo, do tipo, ah, deveria haver uma bolsa do governo para escritores. Pelo amor de Deus. Não, não é União Soviética. Não estamos, entendeu? É uma coisa. Bolsa para escritor? Não, escritor que se vire, meu Deus. Aqui tem bolsa. Tem bolsa de uma fundação é uma coisa. Agora, uma bolsa oficial, olha só, qual a sua profissão? Escritor. Então, o senhor vai ganhar aqui mil reais por mês para escrever. Isso me parece um pouco estranho. Mas houve um movimento, levaram ao governo. Isso foi muito engraçado. Eu acho que o grau de estruturalização para quem começou meio à margem é incrível. O cara que é um funcionário público, então é incrível. Novas dinâmicas do mercado editorial. Prêmios, encontros literários, discussões como essa, que fazem parte da vida de todo mundo. É edição de autores estreantes por editoras bem distribuídas, bem constituídas, etc, etc, etc. É internet bombando já na sua versão 2.0. Ou seja, interativa, totalmente interativa, parte da nossa vida, portátil no celular, como você quiser. Há uma configuração aí, importante, e a vida literária interage com essa configuração. Então, se há de convir, é o seguinte, pujante esta vida literária. Não. Aí, é que está. Então, está tudo bem? Está tudo ok? Não, não está tudo bem. O que está faltando? Leitor. É muito estranho. Não, é muito estranho. Eu estou me colocando totalmente no fogo, eu escrevo ficção, também, de uma forma bem bissexta, eu lancei um livro ano passado, e sei que eles não existem, ou que eles existem em baixíssimo número, ou que eles existem em um número tão baixo, tão baixo, que às vezes não justifica a edição. Isso olhando já com o ponto de vista do editor. E olhando como ponto de vista do crítico, eu estou dizendo, mas tem que ser editado, e eu acho, tenho a convicção disso, tem que ser editado, tem que sair. Mas a lógica do mercado não me diz isso, mas eu não vou submeter a uma lógica editorial à lógica do mercado, é preciso ter um equilíbrio entre a lógica editorial e a lógica do mercado. Os escritores percorrem hoje o Brasil inteiro. Eu falo de brincadeira para um grande amigo meu, que é escritor e que não para de viajar, eu falo assim, essa sua vida de aeromoça vai lhe matar, porque estamos em Londres, em Manaus, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em todos os lugares, e assim, e como é que foi? Você pergunta, e aí, como é que foi? Muita gente. Então, por exemplo, sessões da Flip, por exemplo, sessões da Jornada de Passos Fundo, 600, 700 pessoas, 800 pessoas. Quantos livros você autografou? Depois, 15, 14, né? Então, supor que as pessoas já tinham o livro, não, não tinham o livro. Supor que as pessoas lerem, não, não leram. E supor que as pessoas depois de ouvir você falar vão ler, não. Então, acredita, isso não é uma brincadeira, é uma barra pesada. Muito curiosamente, instalou-se uma, e eu acho que isso é bem uma questão contemporânea, instalou-se uma espécie de causas sem consequências, né? Ou seja, e aí começam a pulular as teorias mais malucas que vocês podem imaginar para explicar esse desinteresse pela literatura brasileira. Esse desinteresse é o seguinte, é, consome-se muito mais facilmente um livro médio de um autor estrangeiro, médio, médio mesmo, médio de um autor estrangeiro do que um livro médio de autor brasileiro. Não acontece o mesmo em outros países. Para citar, Portugal, que inventou uma coisa que é detestada pelos intelectuais, mas que já está em refluxo, lá também já está embaixo, mas que os intelectuais detestam, que é a chamada literatura light, que é basicamente a chiclete, a literatura das mulherzinhas, as filhas da Bridget Jones, livros para você ler, se distrair, tentou situações femininas. Mas as escritoras light, como eles chamam, vendem mais, isso é real, vendem mais do que o Ken Follett, em Portugal, que é autor daqueles livros chatésimos e bênçãos, sobre a catedral, de não sei o quê e tal, ou essas misturas malucas, porque, tudo bem, você tem o Código da Vida, mas depois você tem 30 livros contemplários misturados com mações e não sei o quê, e no final você não está entendendo nada, você sai com uma indigestão histórica profunda, mas mais depressa você ler uma cópia de quarta categoria do Código da Vida, do que você se arrisca a ler o escritor médio brasileiro. Podemos falar com muita facilidade, ah, colonizados, culturalmente. Parece que é uma resposta bem insuficiente para hoje. A resposta, se eu soubesse, também eu estaria vendendo ela, eu também não sei, mas ninguém teria comprando, porque ninguém está interessado no tema, mas que causa um mal-estar muito complicado. Por quê? A gente sente que essa literatura, ela está se instalando, ela está instalada e ela tem público, mas não tem leitor. É um fenômeno, é um escritor que tem público, mas não tem leitor. Se isso acontece com um escritor, pode ser problema só do escritor. Se isso acontece, pode ser que o escritor seja complexo demais, pode ser complexo, mas isso acontece com quase todos os escritores. Eu não vou ficar citando os nomes, os escritores detestam falar isso, é um assunto absolutamente desagradável, eu sei que isso vai para a internet e vou apanhar depois, mas não tem problema, mas detestam falar isso. Eu adoro dizer quantos livros meus venderam, se vocês quiserem saber, já 1.200 e não sei quantos, eu sei nada, um pouco mais de um terço, eu faço abertura de contas o tempo inteiro, vai ver que o que escreveu não interessa a ninguém, mas será possível que não interessa a ninguém o que várias pessoas escrevem? Ou há um problema de você chegar no livro? Ou há um problema de você chegar no livro? Há um fator aí muito importante, esse mesmo mercado que possibilitou esse florescimento espetacular, esse mercado imenso, é um mercado concentrador, ele é um mercado aqui e no mundo inteiro, nós só estamos espelhando o mundo, é um mercado editorial de modelo concentracional, o que quer dizer? Poucos grupos detêm muitas editoras, não é uma questão de xenofobia ou de ser contra o investimento, estrangeiro, não é isso, que vem o dinheiro e a gente vê como é que fica a dinâmica, mas esse é um modelo que é um modelo do mercado editorial americano, francês, inglês, é um modelo de trabalho desse mercado editorial, um modelo super cruel e que não lida bem com a diversidade, eu brinco que a gente pegou esses caras desprevenidos, porque quando assim, vamos editar esses brasileiros? Eles falavam, vamos, vamos, quando eles viram quanto vendiam, já era tarde, já estava publicado, mas é porque a gente também não sabia que não vendia tanto, ninguém supunha que não haveria essa comunicação, porque para um espanhol, por exemplo, chegando ao mercado brasileiro e avaliando o mercado brasileiro, a primeira coisa que falou o chefe espanhol, a primeira coisa que falou, temos que ter autores brasileiros, porque os autores brasileiros, os autores nacionais é que sustentam a editora, não, não é isso, entendeu? quantos veríssimos estão disponíveis na vida, quantos veríssimos eu considero um dos melhores exemplos é o seguinte, porque une qualidade, qualidade excepcional e penetração, venda e, sobretudo, porque quando você fala assim, ah, não vende nada, eu estou falando, não porque acho que alguém vai ficar rico com literatura, porque você vai viver de literatura, mas eu estou falando o seguinte, é, porque as pessoas, porque o livro não está circulando, se só sair, de 3 mil exemplares, só saíram 422, está mal, quer dizer, do ponto de vista de dinheiro, está péssimo, mas também se vendesse os três não ia estar espetacular, mas é sinal que está circulando pouco, é sinal que as coisas não estão andando. A literatura ou os textos literários são um pedaço cada vez menor do mercado de livros, do mercado editorial, então talvez ter todo esse reboliço, ter toda essa movimentação ao redor dos autores, ao redor das literaturas, seja na verdade um movimento para fortalecer a indústria. A indústria está vendendo outras coisas, se você vê, tudo bem, tem poucos pontos de venda, é verdade, só que os pontos de venda na internet estão muito ativos, existe uma outra forma de comercializar livros, mas que não estão vendendo estritamente literatura, estão vendendo um produto, que é um produto do mercado editorial, que é livro, que cabe um monte de coisa lá dentro. Então, a gente vai ver os escritores de boa literatura apenas como um suporte para continuar a existência de um mercado editorial forte, que precisa vender desde receita de livro, de bolo, até como é que conserta carro, como é que monta isso, como é que monta aquilo. Eu não consigo discordar totalmente, mas é um pouco cruel, porque eu acho que tem, eu acho que tem editores no Brasil e fora do Brasil que tem um comprometimento sincero, sabendo, sincero mesmo, e sabendo que isso não vão ganhar dinheiro com isso. Felizmente, ainda resta o editor que é o cara que sabe que, ao decidir ser editor e não ser dono de um cassino ou de uma franquia de pão de queijo, ele tem uma responsabilidade, essa responsabilidade é séria. Então, acho que tem muita gente, felizmente, no mundo inteiro que ainda pensa assim. Mas o meu ponto é o seguinte, a ficção literária é minoritária dentro desse panorama, mas é minoritária até para esses padrões que já a consideravam minoritária. Ela é abaixo da minoritária. É muito fácil você dizer assim, é culpa dos autores como pessoas que inacreditáveis defendem, é culpa do autor que não escreve o que as pessoas querem ler. É culpa do autor e o autor está escrevendo o que ele tem que escrever, o cara tem que escrever o que ele quer escrever. Isso é uma certeza íntima, eu acho que não tem jeito. E também não é culpa dos vilões editores, porque eu não, conheço nenhum editor que goste de não ganhar. É minoritário, sim, sempre foi minoritário, mas agora o problema é que não está correndo a conversa. Teve uma pergunta anônima, a pessoa não se identificou. Ele diz assim, será que a falta de leitor e não de público, como mencionado, não se deve à falta de suporte e de divulgação mais interessante? Quantos suplementos literários temos e quantos são penetráveis? É, eu acho que toca no ponto importante. os suplementos literários são poucos, acho que eles são penetráveis, mas a saída, o lugar da discussão, o lugar da conversa, o lugar do desentendimento, não está no suplemento, não está na internet, eu acho. Está nas coisas, nos lugares que você aprende a frequentar, nos lugares, mas a internet é o problema, porque é uma grande massa, você tem que saber se orientar ali dentro, é claro. Mas os suplementos dos jornais, eu acho que muitos fazem, todos têm alguns bons momentos. Eu acho que essa dificuldade com a leitura está relacionada com a dificuldade com a leitura, ponto, brasileira. Claro, que está relacionado com isso. Mas a divulgação, eu acho que está na, eu não sei, talvez haja um excesso de universitarismo nisso, e eu posso falar, à vontade que sou professor da Feijão, posso falar mal dos meus colegas à vontade, talvez haja um excesso de universitarismos, muito jargão, muita coisa, talvez torne coisa um pouco impenetrável. Eu acho que tem razão, o anônimo. No próximo bloco, o isolamento dos escritores. A literatura brasileira atual está na internet, nos festivais, nos cadernos de cultura e nas bibliotecas públicas. só não está nas mãos do leitor. Qualquer um pode ser escritor, mas poucos conseguem ter leitores. Se as obras não circulam, a literatura fica estagnada e pode definhar. Um autor sem leitor é uma contradição. Como escapar desse impasse? Aí você começa a viver um certo delírio que é um delírio de autossuficiência incrível. Você viaja, fala sobre literatura, as pessoas te elogiam, as pessoas falam mal, não sei o que, a aldeia está funcionando há mil, mas em volta da aldeia está o mundo e o mundo não está percebendo muito o que está se passando no meio da aldeia. Por conta disso, algumas pessoas dão soluções mágicas, são todas péssimas, como sempre, com toda solução mágica, porque as pessoas têm que escrever coisas mais próximas do público e quem sabe o que é coisa mais próxima do público? Você vai escrever novela de televisão? Nada contra novela de televisão, mas se em novela de televisão, onde supostamente se sabe o que as pessoas gostam, algumas são fracasso de audiência, você imagina literatura e que história é essa que o autor vai sentar agora e vai dizer assim, olha, eu vou escrever aqui o que pode ser interessante para vender e para ganhar dinheiro. que certeza é essa? Onde que está essa certeza? Onde que está essa coisa? Quer dizer, eu estou, de imediato, eu não tenho nada a ver com essas pessoas que dizem assim, olha, você tem que escrever, tem que se aproximar mais do leitor. O que é se aproximar do leitor? Entendeu? Aí eu prefiro a Leila Perrone Moisés, a crítica literária, que há um mês e meio na Folha escreveu uma defesa da literatura difícil. na Ilustríssima. Dizem assim, a literatura tem que ser exigente, porque de facilidade o mundo está cheio. Bom ponto, mas é um bom ponto porque pega pela coisa assim, agora, a literatura precisa de literatura exigente, a literatura precisa de coisa que causa dificuldade, sabendo que essa vida é dura, essa vida é estranha, essa vida é coisa, e o apelo dessa, quer dizer, essa vida da literatura exigente que a Leila Perrone fala, que eu acho que ela fala muitíssimo bem com a lucidez de sempre, esse apelo, não tem nada a ver com esta vida pujante, essa vida literária bombante, hoje Paris, amanhã México, não sei o que, que não tem consequência. O Ferreis, que é uma grande figura, onde tem uma antologia lá para ficar por ele, ele falou uma coisa para mim muito boa, ele diz assim, o pessoal fica reclamando que não consegue viver de literatura, eu consigo, moro no Capão, vou fazer palestras o tempo inteiro, dou cursos, não sei o que, inventei o negócio de fazer umas camisetas lá da literatura marginal, não sei o que, eu vivo de literatura, agora não consegue viver de literatura, porque que aí duas vezes por ano na Europa, coisa assim, aí ninguém consegue viver de literatura, eu falei, você está certíssimo, aí até em Paris é difícil viver de literatura, o cara mora em Paris, olha, eu vou três vezes por ano a Nova York, duas vezes ao Rio de Janeiro, eu vivo de literatura, ninguém vive de literatura, ou poucas pessoas vivem, ou poucas pessoas, e aí não vamos puxar aquele fio já velho, e o Paulo Coelho, não sei o que, ele estava assim, o Paulo Coelho vive de literatura, ele vive, de literatura faz muito tempo já, mais de 20 anos, só uma mentalidade provinciana para achar que numa vida cultural ampla, um escritor comercial como ele é danoso, eu gostaria de saber, quando vocês imaginam o Paul Auster indo para a televisão falar mal do John Grisham, porque o John Grisham ganha muito dinheiro, o Paul Auster tem um projeto literário, está lá na dureza do projeto literário dele, que mesmo ser Paul Auster não é fácil, está lá na dureza, aqui a gente tem vários escritores assim, Paulo Coelho é um absurdo, é aquelas coisas assim, é um absurdo que ele venda muito na França, por quê? A França é feita de intelectuais, o tempo inteiro? A França, como todo o país, é feita de classe média, como todos nós. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre a literatura marginal. O incômodo que causa, e que causou, agora acho que já não causa mais, e é natural que não causa, o incômodo que causou é uma das coisas muito importantes dos anos 90. Agora, se pegar por isso e isso se bastar como um selo de qualidade, é que não é interessante, porque você abre uma porteira muito complicada, você abre uma porteira que vale tudo pela marca, pelo estigma social, o estigma social não pode fazer ninguém o escritor, o estigma, você escrever, ostentar na escrita o seu estigma social, não faz de você o escritor, não faz, é uma coisa que não faz. Então, eu acho que tem uma, o complicado é quando mistura tudo nessa coisa. Ao passo que o Paulo Lins é um caso que a gente vai, que é para se pensar muito nesse caso, porque são 15 anos entre um livro e outro, e agora saiu um livro recente que não li ainda, e lerei, que acho interessante, mas o Cidade de Deus, quando saiu, tinha uma pinta, um jeito de coisa única, no sentido que não iria continuar essa obra, como de fato não continua, ele está fazendo outra coisa, samba e tal assim, era uma coisa, ou seja, teve uma coisa ali que aconteceu. O Ferréz é, o Ferréz, ele diz, ele conheceu o Paulo, isso, o Paulo Lins, isso mudou bastante a vida dele, o Ferréz é muito autoconsciente, muito criterioso, mas ele transformou isso numa coisa de combate e de estratégia, e eu acho impecável com o combate de estratégia, não me anima como literatura, a dele, particularmente, até acho boa, mas as outras coisas não me animam como literatura, mas me anima como estratégia, porque eu acho que era uma politização que precisava ter e é uma politização que rende hoje, cooperifa e tal, assim, e vamos lá, entendeu? Por que não? Porque você não sabe, é aquela história, dizer que daí não vai sair nada é a mesma coisa de dizer que tem muita porcaria na internet. E vai sair alguma coisa de onde? De uma faculdade de letras? Não sei. Acho que o Capão é faculdade de letras, tem chances parecidas, só que um vai ser mais bem acabado e o outro sei. Tem que ver, tem que ver. Eu acho que o estigma não é suficiente, mas também não pode virar outro estigma, né? Também. Ah, lá vem esses caras. Então, você vê que tudo é muito complicado. Queremos ser profissionais, mas não queremos um escritor. Queremos ser profissionais, mas não queremos um escritor profissional, porque não é intelectual. Então, mas profissional, intelectual. Então, como é que se monta? Como é que se monta essa equação? Só uma última coisa. A crítica tem, como eu disse, se flexibilizado. A internet gerou uma coisa deliciosa, não sei se vocês conhecem, que é a Copa de Literatura Brasileza, né? Que seleciona uns livros, chamam-se umas pessoas para escrever, são escritores que escrevem e fazem jogos, livro tal contra livro tal. Aí um faz a crítica, outro faz a crítica e vê quem ganhou. Aí tem um juiz, né? Ganhou esse, aí vai para as quartas de final, as oitavas de final, as quartas de final, e a final, e sempre final. É muito bom porque o pau come, assim, cada jogo tem 300 comentários, né? Feito por um cara do Rio, super jovem, chama Lucas Murtinho, que é muito interessante. E essa Copa Brasileira de Literatura, acontecem coisas espantosas nela, como, por exemplo, o ano que o André Santana disse assim, olha, a final é entre o livro do Cuenca e um livro da Adriana Lisboa. Acho que era isso. Mas eu vou votar no... O livro da Adriana Lisboa é melhor, mas eu vou votar no do Cuenca porque ele é meu camarada. E aí as pessoas ficaram apavoradas. E dizem assim, e eu só estou fazendo isso porque é isso que acontece em muitos prêmios, só que com a proteção, com a rede de proteção de um júri. Uma discussão, um horror, uma briga. E isso é outra característica, esse meio literário, autossuficiente, briga muito entre si. Briga muito, briga muito, briga muito, são muito impacientes, detestam crítica, gosto muito de elogio, não gosto de crítica. Isso tudo vai dar confusão de novo. Mas eu realmente tive um certo enfado para dizer assim, mas o que é isso? Você tem uma discussão crítica que é simplesmente expor a dissonância e as pessoas reagem como se estivessem ofendidas, pessoalmente, ou aquela coisa, aquele coitadismo, nós já fizemos e já é muito, não venham falar mal de nós. Eles são coitados. Que coitados, que eles não são coitados, ninguém é coitado. Está todo mundo escrevendo, criticando e trocando ideia. Entendeu? Eu acho que é, o desentendimento é saudável. Então, você tem hoje essas reações em bloco, um pouco, a paisagem é um pouco, e eu acho que agora começa, com um ciclo, naturalmente, começa a pintar já outros escritores que têm uma configuração mais independente e aqueles que sempre foram um pouco independentes e aqueles escritores que começaram a publicar nos anos 90 para 2000, e que escrevem coisas espantosas, como esse livro, e que é o único que eu vou mencionar, e não vou mencionar mais ninguém, porque depois vira uma maluquice completa, que é o Michel Laube, O Diário da Queda, que é um livro excepcional. Eu sei que é, mas que é um livro de maturidade de um escritor de 40 anos, que passou por isso tudo sem precisar da conversa de Kumara. Eu sonhei muitas vezes com o momento da queda, um silêncio que durou um segundo, talvez dois, um salão com 60 pessoas e ninguém deu um pio. Era como se todos esperassem um grito do meu colega, um grunhido que fosse, mas ele ficou no chão, de olhos fechados, até que alguém dissesse para que todos saíssem de perto, porque talvez ele houvesse se machucado. Uma cena que passou a me acompanhar até que ele voltasse à escola e passasse a se arrastar pelos corredores de colete ortopédico por baixo do uniforme no frio, no calor, no sol, na chuva. Eu ouvindo você discutindo e comentando a coisa desse chá de tias, da conversa de Kumadre da literatura brasileira, na verdade, eu que sou profissional professor de literatura também, não vejo muita diferença do que foi historicamente o que a gente sempre viveu. A Academia Brasileira de Letras foi um chazinho de Kumadres também, e antes era o Instituto Histórico Geográfico, e antes eram as academias, e no meio disso o pessoal ao redor do imperador. A gente não está só reproduzindo o mesmo... Você não acha que a gente pode estar reproduzindo uma coisa muito parecida com o que a gente já viveu historicamente? Eu acho que as marcas estão aí, mas o problema é quando isso se reproduz no lugar que tinha tudo para não se reproduzir. Esse que é o problema. Eu só acho fundamental, mas eu acho que isso não é uma coisa da vida literária, isso é uma coisa da vida nacional. Há um problema sério com dissonância, há um problema sério com a voz dissonante. A voz dissonante é mal aceita. A última pergunta é da Fabiola. Ela lembra uma frase do Saramago, eu até recuperei a frase, a frase é a seguinte, os tais 140 caracteres refletem algo que já conhecíamos, a tendência para o monossílabo como forma de comunicação. De degrau em degrau vamos descendo até o grunhido. Ela te pergunta se você concorda com essa tendência. Bom, o Saramago que escreve aqueles parágrafos só podia achar isso no Twitter mesmo, aquela três páginas de parágrafos, você exausta ao final das três páginas, eu só queria ler o Twitter depois, mas eu, não, acho que não, acho que isso é uma, ele era um pouco rabugento, era mesmo, era um cara interessantérrimo e bastante rabugento, e que é uma frase boa, vamos chegar ao grunhido, aí eu relativizo de novo, dependendo do grunhido, é melhor do que romance de 800 páginas, então eu aposto em muitos grunhidos do que em livros muito externos. Independente da literatura estar na web ou nos livros, onde estão os leitores brasileiros? Mais debates sobre a literatura brasileira contemporânea no site da CPFL Cultura. Tchau. 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 Tchau.